Ei Esse boy We are um gajo, we are um girl Te dou amor, dou pro chão, dou carinho Nunca falo, tava tanto beijinho Mas não sei, fiquei sozinho Porque não tenho acaso, nem carinho Fostei embora sem pensar duas vezes Agora é tarde, já não tenho volta Te falei que vai acabar de uma vez É fim de tudo, acabou a nota Aquele mano só te comeu, comeu duas vezes Agora pisou Negaste teu boy, teu Romeu, depois de tudo agora a cota passou Não me liga, não chateia Nem incomoda, já tô em outra, baby Teu tempo acabou, acabou, moreu Alphandica é finanças, lady Baby puta de mira, que cota de finanças Papier tenne caro Caminha em cadene Baby puta de mira Que mano da alphandica Papier tenne casa, caminha em cadene Baby puta de mira Que mano da alphandica Que cota de finanças Papier tenne caro, caminha em cadene Baby puta de mira Que mano da alphandica Papier tenne casa, caminha em cadene Baby boy arangou Arangou, arangou Baby boy arangou Arangou, arangou Papier tenne caro Arangou, arangou 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 Papier tenne caro, arangou Arangou Baby puta de mira Que mano da alphandica Papier tenne casa, caminha em cadene Baby boy arangou Baby boy arangou Arangou Baby boy arangou 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 Baby puta de mira Que cota de finanças Papier tenne caro, caminha em cadene Baby puta de mira Que mano da alphandica Papier tenne casa, caminha em cadene 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 com a max, nunca na volta ali da max, com petassa, a mim punha foco bem, bem na max, gosta está ali na da, na da gas. Baby buta de mira, kikota de finança, papi aí teme caro, kambin cadene. Baby buta de mira, kimangu dalfandiga, papi aí teme casa, kambin cadene. Baby buta de mira, kikota de finança, baby buta de mira, kikota de finança, papi aí teme caro, kambin cadene. Baby but da mira, kikama da vandiga, papi aí teme casa, kambin cadene. Baby buta de mira, yaf, 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 yaf.